Mãos que trazem a um mundo, almas famintas por amor Mãos que dão presentes, que seguram uma flor Mãos de mães que choram, mãos que ignoram O amor vem por mãos que doam calor Pra que a vida cresça feliz Mãos que descem cores Regam flores da estação Que dão sabores de um amado coração Mãos que escrevem uma canção Mãos que atiram sonhos Que não mostram com paixão Mãos sempre estendidas Que combatem a solidão Mãos de um poeta sonhador Sempre inato, escritor A dor vem por mãos que matam O alívio Vem por mãos que perdoam Mãos entorpecidas Que procuram por ilusão Mãos que curam feridas Mãos que curam feridas Mãos que encheram lágrimas Mãos que encheram lágrimas Mãos que realizam cabelos Mãos que fazem mágica Mãos Mão de fadas tão leves Mãos que fazem história Mãos de menina alegre Mãos que levam a glória Mãos que nos campanha Mão de fadas tão patents E dão sabores Tiro a barco do coração Mãos de Deus Que traz salvação Mãos 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 Mãos